Fala pessoal, antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no meu canal Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o encaixe da prótese que eu aplico aqui no Estúdio Nova Aparência Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de clicar, curtir e comentar que ajuda a gente a ter um engajamento a mais no vídeo Então o seu comentário é muito importante Essa é a etapa da aplicação da cola Ultra Hold Nós vamos aplicar a cola e vamos utilizar também a fita Ultra Hold da marca Walker Tape Essa aplicação deve durar em torno de 15 a 20 dias que é o prazo que o nosso cliente está acostumado, tá bom? Toda manutenção ele faz aqui no salão É possível fazer essa manutenção sozinho em casa? É super possível Através dos nossos vídeos Nós enviamos para vocês passo a passo de como fazer essa manutenção Caso você seja de longe, tá? Então essa cola, ela vai ser higienizada depois quando você for fazer a manutenção com o uso de um removedor Se você optar por utilizar uma fita amarela daquela marca Gold você pode ficar mais tranquilo em relação a essa limpeza que vai ser muito mais fácil Então para quem gosta da marca Ultra Hold nós utilizamos essa cola aqui que é a cola transparente Depois de aplicada vamos utilizar agora um secador Só para ativarmos a cola e depois eu já vou colar a prótese na sequência Por que você usa o secador? Porque eu preciso que essa cola esteja seca Quando eu fizer isso e a cola ainda voltar é porque ela ainda não está no ponto Tá? Quando eu colocar a mão e a cola não voltar mais na minha mão é que ela já está no ponto para colar Então eu vou usar o secador mais um pouco Eu espero que você assista esse vídeo até o final para você ver o resultado final desse encaixe que vai ficar perfeito Depois você se inscreva no canal Preparamos para vocês uma playlist completa de conteúdos sobre prótese capilar Para você que gosta desse mundo de prótese capilar Pensa em colocar uma prótese dessa É bom que você vá lá no meu canal para vocês assistirem todos os vídeos Tá bom? O encaixe dessa prótese fica maravilhoso, gente Agora eu vou mostrar para vocês já finalizado, tá? Finalizado então o trabalho E não se esqueça de curtir esse vídeo se inscrever no canal compartilhar com seus amigos Muito obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.